Oi gente, tudo bem? Muita gente confunde paixão com amor, mas essas duas coisas são bem diferentes e é por isso que eu vim falar sobre isso. A paixão é uma característica própria de quem não conhece bem a pessoa. A gente fica deslumbrado com a pessoa, acha aquela pessoa maravilhosa, praticamente não vê defeitos na pessoa e a gente fica encantada. A gente quase coloca a pessoa num pedestal porque a pessoa é maravilhosa, a gente está muito envolvida ali e é um encantamento muito grande. Já o amor é diferente, a gente conhece a pessoa, a gente, como diz o ditado, já comeu muito sal junto com essa pessoa, conhece as maravilhas dessa pessoa, a gente sabe que essa pessoa realmente é maravilhosa, mas que também tem muitas coisas nessa pessoa que não são tão maravilhosas assim, conhece seus defeitos, suas limitações, aquilo que a gente não concorda muito bem, mas apesar de tudo isso, a gente ama. A paixão é rápida, a gente viu aquela pessoa, se interessou, já ficou louco, desesperado por aquela pessoa, começou a namorar e já quer casar logo, tudo assim, num curto espaço de tempo. Já o amor é diferente, é lento, o amor é uma construção. A gente viu aquela pessoa, a gente se interessou por aquela pessoa, ficou louco pela pessoa, desesperado, assim como na paixão e, de fato, também tem uma paixão no meio, nesse início. Então, se apaixonou por aquela pessoa, começou a namorar, mas vai construindo uma história. Eu ouvi uma palestra do padre Christian Shankar, que fala tanto sobre relacionamento, tão bem, e ele dizia assim, a paixão não se transforma em amor. Na verdade, a paixão cede lugar ao amor. Olha que interessante, às vezes a gente pode confundir, pensando que, ai, eu estou super apaixonada e agora esse sentimento foi transformado em amor. Não, não foi transformado, porque essa paixão é por um tempo. O amor é diferente, como eu disse, é uma construção. Então, o que acontece? O amor chega ali, paixão, chega o quê? Dá licença aqui, minha colega, porque agora é a minha vez. Você já fez muita coisa por aqui, já foi útil a seu tempo, mas agora é a minha vez. Aí, toma conta do pedaço. A paixão é inconsequente, só pensa no agora. Quando pensa, né? Porque, às vezes, já faz sem pensar. Mas o amor, ele analisa. Ele é mais perto do chão, é mais consistente. Ele analisa o que é melhor pra agora. Mas também, o que é melhor para o meu futuro, para o nosso futuro a dois. Ele analisa a situação racionalmente, pra depois tomar uma decisão. A paixão é intensa e instável. Chega com tudo, já aquela intensidade, aquele fogo, mas também passa rápido. Porque é por um tempo, a paixão não é permanente. E aí que surgem também as necessidades de novidades, porque a paixão, ela quer novidade. Ela não quer uma constância, é novidade. E é onde surgem as traições. A paixão é imatura, ela é impulsiva. Ela não calcula, não pensa racionalmente. Ela vai e faz, quer o momento. O amor não. O amor é mais sólido. Ele pensa, analisa. Olha o que é melhor. Faz o... Nossa, eu sou casada, eu tenho filhos. Eu tenho uma família. Esse é só um momento. A paixão não. Já quer saciar aquilo, aquela sede, aquele impulso. E aí que mora o perigo. Já o amor é sereno e estável. Ele consegue, não tem mais aquele fogo como na paixão, mas é o amor que faz o relacionamento durar. É o amor que faz o casal olhar para o outro e entender a realidade do outro. Ter paciência com o tempo que eles estão vivendo, com as dificuldades do relacionamento. Porque o amor foi construído aos poucos. É o amor que faz um casamento durar 30, 50 anos com respeito, companheirismo, cumplicidade. É o amor porque ele é duradouro, ele é sólido. A paixão traz inseguranças, ciúmes excessivos, porque a gente tem medo de perder a pessoa. Já o amor não. Traz conforto, segurança, confiança, porque a gente sabe que aquela pessoa também ama a gente. Então não há motivos para esses ciúmes, para essa desconfiança. Claro, tem aquele ciúmezinho que é natural, que todo relacionamento tem, mas não é algo que nos machuca, não é algo agressivo, não. É natural. A paixão é possessiva, quer exclusividade da pessoa. Muitos crimes que a gente vê por aí, a gente assiste em noticiários, acontecem por causa da paixão. Aquela pessoa que diz que mata a outra e fala assim, se você não for minha, não for meu, não vai ser de mais ninguém também. Então é um sentimento de posse, como se a pessoa fosse um objeto. Mas o amor não. O amor deixa livre. Até prefere perder, se for o caso, se não tiver jeito, prefere perder para não ver a pessoa sofrendo. A paixão faz com que a gente enxergue na pessoa algo que nós gostaríamos que ela fosse, e não que realmente ela é. Porque nós acabamos criando um ideal de pessoa, um personagem da nossa história. O amor não. Ele nos faz enxergar a pessoa como ela realmente é. Até às vezes a gente queria que aquela pessoa fosse diferente, tivesse algumas atitudes diferentes. Mas nós a amamos e a respeitamos da forma que ela é. Nós sabemos das nossas diferenças, nós entendemos um ao outro, que ele ou ela tem a sua limitação, suas limitações, e eu tenho as minhas também. Então é um relacionamento respeitoso e de contenção. Na paixão a gente não escolhe se apaixonar. É instintivo, é estar ligado aos hormônios também. No amor não. No amor nós decidimos amar. A paixão está muito ligada ao corpo, ao físico. Por isso na paixão a aparência é levada tão em conta. Mas no amor o que está mais ligado é o coração. São os valores da pessoa, o caráter, a personalidade. Porque afinal de contas é isso que vai fazer o relacionamento durar. E então minha gente, no seu relacionamento, o que você está vivendo? A paixão ou o amor? Se você descobriu que a paixão não fica chateada e triste, porque é importante também. A paixão é bom, cria aquele entusiasmo pra gente entrar em cheio numa relação. E a gente vive de uma forma assim muito intensa o relacionamento e isso é bom. Só não pode viver na paixão, porque é preciso ir construindo um caminho, um conhecimento pra que essa paixão dê um espaço, dá licença um pouquinho, pro amor chegar e permanecer. Porque é o amor que vai fazer o relacionamento ser duradouro. Então só não se esqueça, se apaixone, viva mesmo a paixão, isso é maravilhoso. É ótimo se apaixonar. Só não decida nada, é importante. Não tome nenhuma decisão séria nesse período de paixão. Porque a chance de você errar é enorme, porque a paixão é inconsequente, não pensa, já faz. Então não decida, conheça mais a pessoa. Às vezes a pessoa casa com 3, 4 meses de namoro, de que conheceu a pessoa. Não conheceu a pessoa, na verdade, conheceu algumas características da pessoa. Mas é o dia a dia e é o tempo que vai favorecer esse conhecimento, é no dia a dia que vocês vão se conhecendo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir aqui também. Compartilhe as suas redes sociais com seus amigos e não deixe de me seguir nas redes sociais, que vai aparecer aqui pra você. Deus abençoe você, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.